Sejam bem-vindos, gamers cafeinados, para o primeiro Coffee Break! Eu votei como Schwarmabreak para nome, mas o pessoal não gostou. Hoje eu estou aqui com o Bruce Cantarim. Homem de Ferro. Eu falei errado, devia ter dito, poxa vida, que droga. Estou com o Matheus Silva. Falei, rapaziada. Matheus Silva está em the darkness. Está no escuro, Matheus. Que escuro, a luz da equipe está toda cedo. Está no escuro. No vazio. Parece o tormento do StarCraft 2. E estou aqui pela primeira vez em vídeo, o senhor da guerra. Valmir Guerra. Que orgulho. Finalmente temos imagens, contato visual. Quanto tempo, cara. Nós queríamos esse contato com o Valmir. O Valmir era tão quebrado que não tinha dinheiro para comprar uma webcam. Agora a gente, ele tem né, Valmir? Vendesse o teu corpo. Não, não é emprestado. É emprestado. Ah, eu juro que ele quis vender o teu corpo, cara. É minha namorada que emprestou, cara. Para ela que eu vendo o corpo. Nós agradecemos a sua namorada pelo empréstimo, que estamos muito emocionados em ver sua face. Viu? Ao vivo e a coisas. Eu tenho dúvida dessa afirmativa, mas enfim. Você é muito cruel, Matheus. Eu sou o Smiley Stocker, se eles me deixarem falar. E hoje, normalmente vocês tinham, na quarta-feira, a leitura de comentários. A gente achou que a leitura de comentários estava muito limitada a um assunto só. E a gente resolveu dar uma abrangida no assunto. E assim nasce o Coffee Break. Coffee Break que hoje, na quarta-feira, mas não vai ser na quarta-feira. O Coffee Break vai ser agora nas terças-feiras. Pergunta. Hoje é só a primeira vez. Fale, meu caro. A gente vai voltar a contagem para o número um, ou vamos mudar o nome dos anteriores que eram leituras para Coffee Break também? Não, porque os outros eram leituras. E a gente só fez leituras, né? Deixa eles lá. É, deixa eles lá. Bem, eu na verdade não fiz leitura. Só falei baboseira, mas tudo bem. Mas hoje a gente também vai fazer leitura. Então, eu só quero dar um recado inicial aqui, que é o recado de sempre do nosso querido patrocinador leitura.com. Dessa vez eu não vou mostrar a loja, vou só falar um pouquinho e deixar o endereço com vocês aí, que é a loja oficial do Café com Games dentro do site da leitura. leitura.com barra Café com Games. É uma loja onde vocês vão poder encontrar produtos escolhidos para o público do Café com Games, pela equipe do Café com Games. Então, vão lá que tem preços absurdamente baixos, principalmente jogos de Playstation 3, tem HQ, tem livro, não tem só game e visitem. Se está desejando um jogo em específico, dá uma entradinha lá antes. Provavelmente você vai achar ele com um preço bem bacana. Exatamente. E é isso aí, leitura.com barra Café com Games. Varmir, meu querido, baixa um pouquinho o volume do teu fone de ouvido aí, por favor, que ele está captando a nossa voz. E vamos começar hoje... Jarvis, por favor, abaixa o volume do Varmir. Jarvis. Primeiro eu não falei um bagulho. Gente, cadê vocês no chat? Eu vou abrir aqui o chat. Desculpem, eu não entrei no chat ainda. Vou entrar agora, neste momento, neste instante. Então, não reclame com nossos queridos ouvintes, que eles não estão no chat, se nem os senhores estão no chat. Entrei no chat agora. Quem comentou primeiro, preparando o café, foi o Colosso BM. Colosso BM, que está sempre nos nossos streams. E eu quero ver o oi da galera aí. Quem estiver online, dá um oi aí no chat do vídeo. Vamos ter muito prazer em ler esses comentários. E daí vocês podem já interagir, falarem o que vocês quiserem, xingarem a gente, ou comentarem o comentário que a gente comentou do comentário, e aí vai. Vamos logo que eu tenha mais duas fetças para ir aqui depois. Ah, entrou mais gente aqui. O Carlos Weber, o Augusto José Cruz e o Antônio Pereira e o Pedro Beer-ish. Não, Pedro Beer-ish. Hum, que estranho esse nick, hein? Tô com a minha garrafinha térmica aí, falou. É um foda do Capitão Planeta. Isso mostra o nível da qualidade do nosso ouvinte. É, olha aí, viu? Eu vou ler um comentário aqui, começando. Um comentário referente ao último podcast que foi da Konami. Podcast que ocorreu na segunda-feira. Onde nós brincamos, falamos bobagens sobre a Konami. Foi o Antônio C. Pereira que está aí com nós hoje, né? Não, não chegou ainda o Antônio. Normalmente ele tá com a gente aí nas live streams. Geralmente ele tá presente. Ele falou o seguinte. Muito bom, como sempre. Eu não sabia que a Konami tinha tanta força e tanta versatilidade de mercados. O Yu-Gi-Oh! de Playstation 1 é horrível. Não foi adotado o mesmo sistema do card game original. Que eu só vi presente no W Wide Edition do Game Boy Advance. Mas o próprio anime não se preocupou com as regras, não é? Já o Castlevania eu comecei pelo Symphony of the Night. Acho que tá errado o Symphony Lima, tudo bem. Eu não sinto tanta falta assim do chicote. Mas como o Drácula, mais do Drácula e um bom enredo. É, ele diz que não sente falta do chicote, mas sente falta quando não tem Drácula e um bom enredo. Como é visto, por exemplo, em Aria of Sorrow do Game Boy Advance. O Bruce reclamou da verossimilhança do frango dentro da parede. de Castlevania. Mas o que dizer então de tirar um break fast completo com frutas e pizzas? Por fim, votarei no José Maier como Snake. A gente pediu pro pessoal colocar nos comentários... Vai fazer muito sucesso com as mulheres. Qual era o ator que poderia interpretar o Snake no cinema? José Maier. Totalmente infundado. Totalmente infundado. Ele comeria Big Mama. Ele comeria até os robôs. Ele comeria todo mundo ali. Até o vanto. Se você é virgem, você terminaria o jogo sem virgindade. Comeria até o jogador, né cara. Em vez de ter aquela parte ali onde o cara tem que... Ah, bote controle no chão que eu vou fazer ele vibrar, né. O cara fala assim, bote controle no chão, na frente da TV, mas... Pegue ele de costas para a TV. É crau. Vocês tem algum comentário sobre o comentário do Antônio C. Terena? Um comentário bem elegante. Pessoal, vocês não estão comentando no post do podcast. Comentem no post do podcast, senão a gente não vai ter o que ler aqui. Então nós vamos ser obrigados a fazer dança do ventre. Para animar alguém aqui, ou de repente outras coisas absurdas. Posso começar? Por favor. Não, sem sacanagem. Coffee break não é coffee break à toa. A gente vai falar de alguma coisa hoje que aconteceu essa semana. Que deixou muita gente empolgada. Deixou muita gente ressabiada. Que é... Só um pouquinho, Valmir. Ainda tá... Não ir mais. Beleza. Então... A notícia é a seguinte, que diz que aconteceu um negócio. Alguém da Valve, eu acho que foi o Gabe Neal, que pegou e fez uma declaração dizendo que o mercado de hardware, ele tinha pouca inovação e que a Steam, a Valve, ia entrar no mercado de hardware. Nisso, todos os sites especializados entraram em uma polvorosa já dizendo... Ah, o Steam Box. Ah, o videogame da Steam. Ah, Half-Life vai ser exclusivo. Ah, meu Deus. Ah, o mundo vai acabar. Ah, mas lembrando que é só um... Alguns vídeos que a gente teve foi que eles fizeram uma coleta de informações semana passada, uma nova coleta de dados técnicos de hardware dos jogadores que usam Steam, a plataforma Steam, e também dos programas instalados por elas. E, bom, o que anunciou que eles estão mexendo com alguma coisa de hardware foi o fato de que eles abriram vagas para a contratação, se não me engano, de engenheiros de hardware. Então, onde há fumaça, há fogo, geralmente. Sim, ok, mas vocês têm que também entender que pode não ser um console. Pode ser um joystick para usar no PC, pode ser um conjunto de teclado e mouse, pode ser... Pode ser um celular da Steam. Pode ser um mobile, cara. Pode ser... Pode ser qualquer coisa, cara. A gente sabe, olha... 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 O que eu botei aqui, Half-Life 3 por Android agora. Eu quero. Pode ser um vibrandor, na verdade, né? Ai, ai... Bota o Morgan Freeman assim no visor e faz vibrar, tá bom. Mas, sério, o que vocês acham disso? Fala o Morgan. É, é isso que eu tava pensando. Morgan Freeman, tá bom, Deus, ok. Ok, ok. Tchau, tchau. Atire a primeira pedra quem nunca confundiu os dois. O Morgan... Tudo igual, né? Aposto que a mãe deles também confundia. Tipo... O pequeno Morgan Freeman seja chamado Gordon vem a cá. Mas, sério, pessoal. O que vocês acham do assunto? Olha, eu acho que, por enquanto, qualquer coisa que a gente possa fazer aqui vai ser especulação, de qualquer forma. Ok, vamos especular. Mas... Um negócio já é fato. O Gabe Newell já abriu a venta e popa que ele odiou o Windows 8. Não sei por que motivo. Eu tô usando o Windows 8, tô usando com o Steam, tô usando todos os jogos que tem no Steam e tá tudo rodando perfeito. Mas ele, por algum motivo, falou que tá uma merda e que não vai funcionar. Então, vamos ver, né? É capaz, sei lá, ele tá querendo fazer um OS só pra jogadores. Ia ser interessante. Ou então mexer com o próprio Linux e fazer um Linux da Steam. Tipo, eu só não uso Linux porque os jogos que eu uso estão todos na plataforma Windows. Se ele arrumasse algum jeito de fazer o emulador ali funcionar perfeito numa plataforma Linux da Steam, eu usaria. Eu também migraria. Eu também. Eu gosto do Linux. Mas, tipo, pode ser N coisas que ele vai fazer, cara, mas... Eu queria... Acho que, na verdade, eu vou pagar alguns espiões. Vou falar com o Antman pra ele entrar lá na Valve e dar uma xeretada pra mim do que ele tá fazendo pra copiar. Boa, boa. O Augusto José Cruz disse que pode ser qualquer coisa e pode não ser nada. Né? Porque, assim, contratar engenheiro de... Sim, a vaga é... O Carlos Web falou que a vaga é de industrial designer. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto novo, qualquer, né? Vai ser industrial designer e é capaz de ser alguma coisa que vai ser comercializada mesmo. Porque daí é pra produção em massa. Não é, então, um engenheiro que vai tá fazendo a casa nova do Game New e colocando um monte de computador por tudo. E Half-Life 3, Game New? Ainda não. É, né? Eu acho que ele vai contratar exatamente pra isso. É... MultiControllers. A gente vai comprar um pé de cabra pra jogar Half-Life 3. Tu acopla um... Tipo um controle de Wii no pé de cabra, né? Aí tu quer na televisão. É coisa linda. Mas... Só entrando num assunto aí desse lance da falta de inovação que o Game New tava falando... Se vocês forem parar pra pensar... Me digam o que vocês acham depois. Se vocês forem parar pra pensar... O mouse e o teclado que é tão perfeito hoje pra alguns tipos de jogos como FPS... Dentre outros, tiro em geral... Ele não foi criado pra isso. Ele foi... Foi um acidente dele ser bom pra isso. É... Eu... Eu pessoalmente até acho que o controle do Wii funcione bem pra jogos de FPS... Só que... Ainda tem que estudar uma outra alternativa. Não sei como... Como eu usaria. Por exemplo, eu... Eu em vez de usar o mouse e o teclado... Eu uso... Esse... Essa bagunça aqui, ó... Não sei se vocês estão enxergando legal... Que é o Imon PS. Que também é tipo... Aquele Splitfish, sabe? Ele é um nunchuck de Wii, basicamente. Eu faço assim pra dar golpe melee ou pra dar reload na arma. E aqui eu tenho o mouse entupido de botões. Caramba! Ou seja, se você joga com o Bruce, ele tá roubando. Lógico, eu tenho vantagem em tudo. O Bruce é True Gamer, cara. O Bruce é True Gamer. Não, ele é o Tony Stark. O Bruce é o Tony Stark. Mas... Eu sou o maior que consegue jogar FPS com o mouse de bolinha, fi. Mas cara... True Gamer joga FPS só com o teclado. Pensem bem... Mas pensem bem sobre o assunto. Inclusive... Até o próprio Joystick... Ele originalmente não foi projetado pra um FPS. Ele originalmente não é feito pra alguns tipos de jogos. Ele originalmente foi... O Joystick foi originalmente feito pra jogar Pong, cara. Que era cima, abaixo, apertar botãozinho e... Na verdade, Space Invaders, né? Era Space Invaders, né? Era um bagulho assim, né? Era assim, né? É... Geralmente tinha o botão aqui em cima, só. E o botãozinho e tal. Daí... O direcional, né? Ele foi feito pra jogar plataforma. Pra ir pra frente, pular, sabe? Dar um tirinho pra frente. E por sorte era bom pra luta, né? E por sorte... Esse foi o lance também. O jogo de luta que foi criado já pensando no Joystick. Não foi Joystick pensando no jogo de luta. Exato. Entendeu? É sempre essa. É sempre esse caminho, né? É o jogo que pensa no hardware. Não o hardware que pensa no jogo. Eu ia gostar que fizesse o caminho inverso e estivesse criando algo legal, assim, pra... Exatamente. Pra jogar FPS e outros jogos mais voltados pra Steam. Mas, cara, o medo de que daí o negócio fique um negócio bizarrão, assim, e todo mundo fica com medo de experimentar, né? Também é alto. Vamos ver, né? É, mas é... O que vocês acham particularmente que pode ser, cara? Cara, eu espero que seja um... Um Joystick, não. Eu espero que seja um console. Eu acho que todo mundo quer que seja um console. Sabe? É foda. Muito legal, cara. Nossa, se for num console... Muito legal. A maior notícia em videogame nos últimos 20 anos. Cara, se for um console, eu só digo um negócio. A PSN, a Live, até a Nintendo Store lá vão ter que mudar muito a postura, cara. Vão ter que fazer mais descontos. Tipo, a Nintendo já tá fazendo descontos bons no 3DS. Na PSN a gente vê muito raramente, cara. É quase como um monopólio ali de jogo digital. Cara, eles vão ter que mudar muito as práticas deles, cara. Vão. Que a Steam vai entrar fodendo mesmo. Ah, mas é bom, cara. Você vai estimular o mercado pra caralho. Eu acho ótimo, cara. Melhor pra gente. Quanto mais concorrência e quanto mais preço baixo tiver, é melhor pra gente. A gente ganha mais. O jogador ganha mais, né? O consumidor. Tem sim, vai ser. E a Nintendo começa a fazer o console que preste. Cara, se sai o console mesmo da Valve, é assim, uma massa vendendo Playstation 3 e Xbox pra Nintendo Wii, Wii U, pra comprar o... Sabe? Eles vão sentir o impacto. O que eu acho que seria o mais... O que aconteceria, na verdade, é que o console, na verdade, seria um computador modificado. Um joystick. No caso, como os jogos da Steam, a maioria deles são pra PC. Com mouse, com teclado. Só que, em vez de você jogar na tua máquina, tu tem um aparelho justamente só pra jogar aquele tipo de jogo. Sim. Que é mais grande. Que o jogo vai funcionar e rodar bem. Eu acho... E tem alguns pepinos que irritam ainda o PC Gamer, cara. Porque, você sabe, tudo quanto é jogo que você vai executar, tipo, depende muito da tua máquina. É peculiaridade. Às vezes você vai jogar um jogo, assim, de... Que é lançamento, mas você vê lá, com a tua placa específica, ele tem problemas de performance e não tem o que fazer. Daí você tem que ficar esperando um update de driver pra ele funcionar bem, sabe? Daí você fica frustrado enquanto os outros estão lá jogando. Daí não. Se fizer uma caixa regular, com certeza a performance vai estar funcionando legal. Com certeza. E você vai ter o jogo ali, no lançamento, funcionando 100%. Exato. É, aquele lance, por exemplo, do Borderlands 2 que vai sair agora, aquele vídeo que mostra a GeForce, não sei que lá das quantas, a GTX, não sei das quantas. Tipo, muito superior, cara. Com efeitos, assim, muito superiores aos que não tem aquela tecnologia, sabe? Sim, sim. Meu, também só PC Gamer, cara. Também paguei, talvez, o mesmo preço por um equipamento e eu não vou ter o mesmo desempenho, assim. É foda isso, né? É frustrante que a gente, tipo, sofre na pele aquele negócio de, tipo, você fez upgrade da tua máquina, você comprou uma placa, deu um ano, dois anos, já tá pra trás. Tipo, a gente ainda consegue rodar muito jogo novo que sai, porque agora não tá mais tão absurdo assim o salto, mas você sabe que tá desatualizado. Tirando Crysis. Crysis é outro mundo. Crysis é outro mundo. Crysis é só pra testar a placa de vídeo, cara. Ele não é um vídeo. Concordo. E outro detalhe, cara. CPC Gamer, pra mim, é uma coisa nova, né? Faz menos de um ano que eu comprei o PC pra jogar. E eu fiquei um mês sem PC agora, porque o meu cooler quebrou. E eu fiquei sem PC pra trabalhar e pra qualquer outra coisa. Cara... Não. E pior que o cooler quebra, daí se você não vê que o cooler quebra, o processador gruda na porra da grelha, daí você tem um trabalho fodido pra conseguir arrumar aquilo e passar a pasta térmica. E é um negócio tão barato de arrumar, cara. Só lendo um comentário aqui do pessoal, o Carlos Neber falou que ele acha que o Game New tá interessado em fazer um controle tipo uma pulseira, como um controle de movimento. Ah, eu ouvi falar boatos nesse daí, cara. Interessante. É, assim... Eu espero que seja um console. Mas eu acho que vai ser mais que isso. Que vai ser um console com um controle joystick especial pra todos os tipos de jogos. Acho que vai ser um joystick que você acopla uma tela aqui, que você tira, é o teu celular. E é um celular joystick. Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, tomara. Eu acho que vai ser um joystick que tu vai poder ser um controle normal, mas que ele vai se transformar em uma espécie de mouse e teclado, entendeu? Eu acho. Entendeu? Ele vai pensar muito em FPS. Então ele vai... Isso é interessante. Ele vai fazer alguma coisa. Não esqueçam que Half-Life é um FPS e... Tô lembrando de um negócio. Ele vai fazer algo pro Half-Life 3 funcionar perfeito. Mas não só Half-Life. A maioria, como 90% dos jogos da Valve são FPS. É, pessoal. Não sei se vocês lembram, no Portal 2 tiveram algumas fases exclusivas pra um controle de movimento bizarrão, né? Como assim não? Vocês não chegaram a ver? Dava pra comprar esse controle de movimento pelo Steam. Sabe? Não sei. Talvez, tipo, ter brincado nessa área tenha estimulado o Gabe Newell, assim, a dar uma olhada nisso. Talvez seja o que motivou ele. Pode ser. Se vocês olharem ali no Steam, acho que ainda tem isso. É um DLC que é, acho que 120 dólares, alguma coisa assim, e daí eles enviam o controle pra tua casa, sabe? Sim, sim. E isso faz exclusivas pra jogar com esse controle de movimento bizarro. Show de bola. Você tem isso, Bruce? Não. Eles devem ter. A gente quer saber o que vocês acham. A gente quer saber o que vocês estão aí assistindo ao vivo e também se vocês que estão assistindo isso depois no YouTube acham disso. Vocês acham que vai ser um controle? Vai ser um console? Acham que não vai ser nada disso? Acham que vai ser um novo vibrador da Valve? Comentem. A gente quer saber o que vocês acham. Gente, eu acho que pra gente não se delongar muito aqui, eu falo muito delongar. Delongar. É que eu gosto da palavra. É uma palavra? É uma palavra pra gente conversa. É uma palavra pra gente conversa, né? Delongar, né? Delongar, né? Delongar, né? Delongar. Delongar. Tá aqui, cara. Aí? Tá aqui. Aí tem orgulho. É um verbo. É um verbo. Olha só. De delonga. Ok. E falando nisso, só queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do Ronaldinho Gaúcho ganhando medalha Machado de Assis pela Academia de Letras Brasileiras. Cara, eu não gosto nem de comentar esse tipo de coisa, velho. Vamos deixar o pessoal buscar em rage nos comentários. Procurem depois no YouTube. Tem um comentarista do SBT comentando sobre isso. Nossa, ele é muito bom, velho. É, precisa. Ele é muito bom. Ok. Gente, pra encerrar, vamos dizer pro pessoal de casa qual é a boa. Começando pelo querido Valmir, que pela primeira vez tá aparecendo em vídeo. É justo. Valmir. Qual é a boa, Valmir? A boa, a boa é uma dica que eu vou dar pra todo mundo, dica antiga já. Se você não platinou o Batman Arkham Asylum, não tente, que é um saco. É difícil pra caralho. Aquela porra, essa porra aqui, essa porra aqui, não tem troféu de ouro. Então, se você tá afim de troféu, não mexe com essa bosta. Como é que ela não tem troféu ouro? É, porque tem o troféu bronze, prata e ouro, né? Sei. E o ouro, ele vale mais pontos pra te ranquear na PSN. Tem um troféu de ouro. O troféu de ouro é completar o jogo 100%. Que na hora que você abre o de ouro, você já abre o de platina. Então, e ele é o único troféu de ouro. Pra você ter uma noção, pra você aceitar todos os combos do jogo, de um combo só. Bater em todo mundo na fase e usar todos os poderes do Batman, te libera um troféu de bronze. Meu, vai a merda! Cara... É muito sem graça, cara. Cara, a única pessoa... Almeir, a única pessoa que pode ter troféu de ouro nesse jogo é o próprio Batman, cara. Você vê que nem você controlando ele, você é melhor que ele. Olha lá! Chegou o cara aí! Nem você controlando o próprio Batman, você é melhor que o Batman, cara. Ok, ok. Ô, Valmir, tu platina tudo que tu joga? Não, não, não. Tô longe disso. Só que quando é jogo emprestado, quando eu posso ficar mais tempo com o jogo, eu tento platinar ele. Porque eu não tenho nada pra fazer além de trabalhar e tal. Sim, sim, sim. É, dureza essa vida! É, um dia eu platinarei algum jogo, cara. Um dia. Esse dia não chegou. Pode ser Assassin's Creed, cara, que até hoje eu não joguei. Eu já platinei um... Ó, Smiley, fica a dica. Assassin's Creed 2. É facinho de platinar. É, é um mel. Ele pode estar platinado aqui de Xbox. É facinho. Manda bala que você platina. Daí você já vai ter um lá pra estar listo. Eu tenho quatro platinas, cara. Tá travada a câmera do Coisa aqui, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O Matheus Silva, o Valmir, o Valmir tá com um sorriso lindo ali. Eu não reclamei porque... Ah, aqui tá funcionando de boa, então provavelmente não tem problema. É. Ok. Então, vamos lá. Vai, Matheus. É... Ultimamente coloquei minhas mãos no... O jogo lançou... Acho que lançou há pouco tempo até pra PC, não tenho certeza. No Inversion. Que é muito bacana. Acho que ele tava pra console antes, se não me engano. E saiu pra PC, que é um jogo onde... É um jogo de tiro, cover and shoot. Só que você controla a gravidade. Você tem uma arma de gravidade, os objetos flutuam e você tem áreas... Eu vi a capa desse jogo, cara. Achei muito legal. Vocês já viram? A capa tá invertida, assim. O Luiz... O Luiz Henrique, que faz vídeos pra nós no canal dele, ele fez já um preview, ou um review, não lembro o que foi exatamente, sobre o Inversion e parece ser bem legal. E ele é bacana, bacanudo pra cacete. E também não sabia que tinha lançado, a Am Alive da Ubisoft pra PC saiu também. Já jogou? Não. Pois é. Eu vi a demo do Play 3, cara. Tipo... Dizem que tudo que acontece no jogo tá na demo. É repetição, repetição daquilo que tá na demo. Cara, é. As reviews deram notas incrivelmente baixas e o pessoal não recomenda esse jogo porque... Mas não sei, ele tá em conta, né? Não tá muito caro, não. É, olha só. Da mesma forma, pelo tamanho do jogo que eu vi, mais ou menos, ele tem por volta de uns 2 GB. Eu creio que o jogo tenha um gameplay bem curto, mas eu acho que deva ser bacana pra você jogar pela história. Mesmo assim como o... Pra quem tá reclamando muito do Walking Dead, do jogo da Telltale, o game, que não é um jogo pra você ter, assim, uma experiência de gameplay enorme. É uma história. É uma história. Você joga uma história, você assiste uma novela que você tá fazendo a história, entendeu? Eu acho que vale a pena. E quem for atrás pensando no seriado, melhor dar uma olhada no quadrinho antes, porque os personagens que tão lá tão tudo no teor do quadrinho, né? Você vai reconhecer eles pelo traço do quadrinho deles. É bem bacaninho o jogo também. Mas fica aí minha dica. Brossi? Então, minha dica é um jogo aqui, ó. Todos entrem na Steam. Procurem lá, Super Crate Box. É um jogo de graça, arcade, muito divertido, no estilo do Mario Bros. clássico, mas misturado com o Super Meat Boy. É insano, você vai ficar brigando por pontuação com os seus amigos na lista mundialmente. E, cara, vale muito a pena. Você é um personagenzinho que vai catando caixas. O teu objetivo é pegar o maior número de caixas possível. E cada caixa que você pega vai trocando tua arma. E você tem que ir matando as waves de bicho que vão caindo e ficam caindo meio que eternamente. Toda vez que eles pegam fogo sem você matar eles, eles ficam vermelhos em rage mais rápido e vai ficando mais difícil. Você fica... Mas é muito bom. De graça, 20 mega pra downloadar. Corra. Steam agora. Sexta semana. Corra! Corra! E a minha boa da semana é o... Na verdade é uma dica que eu não joguei ainda, mas eu vou jogar exatamente por causa dessa dica. Gotham City Impostors agora. Está gratuito, cara. Nossa, eu vi, cara. Vale a pena? É um shooter de mata-mata, tipo um Team Fortress, pra quem não conhece. É um Team Fortress da vida, assim, só que ele é, assim, são fãs do Coringa contra fãs do Batman. Entendeu? Então, o cenário é todo cheio de armadilhas e tal. Eu imagino que lindo, né, cara? Tipo, imagina o pessoal conversando no Voice e todo mundo... Então! Tem um Coringa contra fãs do Batman! Daí o pessoal do Coringa é lá... Uhuhuhuhuhu! Vamos comer a bundinha do Batman! Isso é o Coringa ou isso é o Zacarias? Ah, tu não viu a Feira da Fruta, né? Pelo visto, né? Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhu! Então, assim... Baixe em Gotham City Impostos e bora jogar! Quem sabe um dia não marcaremos os podcasters com outros leitores aí. Não, é... Tá no planejamento. Vamos fazer gameplays. O pessoal... O Matheus... Pode até já falar um pouco disso? Que já começaram... O Matheus e o Ariel e a Carol já começaram a fazer gameplay, assim... Jogar com os ouvintes, né? Isso aí! Exatamente! Às vezes quando a galera aparece por aí... Que joga um jogo ou participa bastante tempo aí do canal... De vez em quando a gente chama a galera aí pra jogar conosco. Exatamente! Então, eu vou também começar a chamar a galera... Eu vou começar a chamar no grupo do Café com Games... Que é... Facebook barra Café com Games... Então, curtam lá o grupo... O grupo não, desculpa... Eu não posso... É o... Essa é a fanpage, eu dei. O grupo é um nome muito extenso. Mas procurem o grupo do Café com Games... Peçam convite pra nós... Na própria fanpage, vocês podem pedir... Facebook barra Café com Games... E no grupo a gente vai chamar... Eu vou chamar pra jogar Mass Effect 3, quem tiver... Vou chamar pra jogar Gotham City Impostors... E mais alguma outra coisa que eu vá jogar... Provavelmente nós vamos... Eu e o Bruce nas... Quinta-feira... Quinta-feira... Eu e o Bruce nas quinta-feiras que agora o dojo... Eu já vou dar o recado já direto... É... Eu tô enrolando demais... É... Seguinte... Pra finalizar, galera... Pra finalizar... Calma... Respira... A nova agenda do Café com Games... De novo... Que vai entrar em vigor... Na segunda-feira... Por causa da agenda... Do pessoal... Da equipe... Pra todo mundo poder participar direitinho... A gente mudou alguns dias... Alguns programas... Segunda-feira... Detonado 1... Que agora é Castelvênia... Terça-feira... Entra o Coffee Break... Este é o programa que vocês estão vendo agora... Quarta-feira... Entra o 2º Detonado... Que por enquanto está ganhando Bastion... Tá... Quinta-feira entra o Dojo Café... Onde... O Bruce e eu... Treinamos... É... Conseguimos e transmitimos o conhecimento... Jogos de luta... Ou não... Não tanto conhecimento... Mas... Então vocês entram lá pra rir... É... E sexta-feira... O desafio... Que... Se não me engano... Que está vencendo... Sunset Riders... Eu vou tentar botar final em Sunset Riders... Sábado é livre... Sábado... Vocês fiquem ligados... Na fanpage... Porque a qualquer momento... Pode entrar uma transmissão... Não só minha... Mas como do Matheus... E até no meio da semana... Provavelmente... Eu... Pra quem está sentindo falta das minhas streams... Lá que eu comecei e parei... Tipo... Semana que vem... Vou estar arrumando minha máquina... Tal... Daí provavelmente... Vou estar voltando com as minhas streams... Semana que vem... Mas... Daí eu... Como sempre... Eu vou fazê-las... Tarde da noite... Daí... Quem não aguentar ficar tarde... Ou toma café... Ou assiste no dia seguinte no YouTube... É... Vai ser o Comando da Madrugada... Com o Bruce Cantarinho... É... Sim... Olha aí gente... Café com games até na madrugada agora... A gente vai fazer uma programação de 24 horas um dia... Vocês vão ver... Provavelmente... Um dia chegaremos lá... Então... Fiquem de olho... E domingo... O podcast... Né... O recado que eu tava dando naquela hora... Antes de dar agenda... É que... Provavelmente... Em algum dojo café... Eu e o Bruce... Faremos uma Endless Battle... Com ouvintes... Com ouvintes que tiverem o Super Street Fighter 4... Arcade Edition... Ou não né... Pode ser o normal... Não precisa ser Arcade Edition... Uhum... E a gente vai criar uma Endless Battle... Vai passar ali pra vocês no grupo... Ou na fanpage... E todo mundo entra... Pra jogar contra... Queremos ver o quão bom vocês são... E o quão ruim a gente é... Que maravilha... Alguém tem alguma consideração final? Não... Não... Chocolate gostoso... Chocolate... Eu tenho... Eu tenho que agradecer... Eu tenho que agradecer... Eu tenho que agradecer... A minha namorada... Por me emprestar webcam... É... Importante... Porque eu não sou disso... Mas... Ela é muito legal... Você não tá assim ó... Eu tô olhando aqui no vídeo... Aqui no Youtube... E tá... O Valmir tá travadinho né... Só que ele tá travadinho... Não... Tá funcionando... E aí... Tá bom... Tá bom... Gente... Espero que vocês tenham curtido... Esse foi o primeiro Coffee Break... Terça-feira que vem tem mais... Muito obrigado pessoal... Por terem participado aqui... Nessa hora... São 20 horas 10 minutos... Né... Deem um tchau pra galera aí... Show a arma agora... Vamos lá... Show a arma... Até semana que vem... E... Continue jogando... Valeu...